revoltante os detalhes chocantes da patifaria em 2022 finalmente expostos a patifaria durante as eleições a patifaria que foi feita para que esse esse bêbado esteja hoje no poder foi inacreditável as coisas que nós vimos que é assim tipo é difícil de acreditar quando você fala pra alguém essas pessoas aqui nos Estados Unidos não conseguem acreditar quando eu explico pra eles o que realmente aconteceu vamos falar sobre essa patifaria que realmente nos revolta também vamos falar de uma pesquisa que dá um ponto aí mostra algumas coisas alguns dos motivos pelo qual o bêbado estar aí no poder no dia de hoje faremos um giro de notícia rapidinho VaptVupt galera meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa se você não está inscrito ainda dessa força pra gente aí estamos chegando agora os 350 mil inscritos rapidinho chegamos nessa meta inacreditável né então inscreva-se no canal dá o seu joinha compartilhe com seus amigos é muito bom estar aqui com você todos os dias às seis da manhã alguns de vocês estão indo para a igreja não esqueça de orar pela gente aí alguns de vocês indo trabalhar outros fazendo um cooper outras pessoas simplesmente acordando pra assistir o nosso vídeo é muito bom estar aqui pra você é um privilégio né a gente poder bater esse papo toda a manhã sei que é difícil pra muitas pessoas mas no final do dia é um privilégio vamos direto ao assunto sem muito lero lero né olha só isso aqui cara isso aqui só de você ver da forma que eles escreveram a matéria já começa a te dar raiva né a sutil olha isso a sutil foi um fake news sutil uma sutileza a sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir as eleições brasileiras cara é a mentira que fez com que as eleições brasileiras tivessem lembrando a você que o Lula ganhou as eleições por uma diferença de um milhão de votos isso não é nada pessoal frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta o conceito não era exatamente de fome mas de insegurança alimentar olha só como eu sempre falei pra vocês e sei que muitos de vocês ainda teimam comigo e não tem prestado atenção no que eu tenho falado a manipulação olha a manipulação de palavras foi uma pesquisa e nessa pesquisa eles manipularam as palavras porque se você falar em segurança alimentar isso não dá voto pra ninguém mas você falar fome isso dá voto para o outro olha só vamos continuar aqui pra você entender olha só isso aqui para se chegar ao número cabalístico de 31.1 milhões do estudo da pensa os entrevistados precisaram responder positivamente entre novembro de 2021 e abril de 2022 em plena pandemia a uma pergunta como essa nos últimos três meses algum alguma morador moradora de 18 anos ou mais de idade alguma vez sentiu fome mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida ou seja o que a pesquisa testou foi a existência de 33.1 milhões de brasileiros estimados que em pelo menos um dia em três deixou de se alimentar por dificuldades financeiras o conceito não era exatamente de fome mas de insegurança alimentar há muitas divergências para se chegar a números oficiais sobre a fome em um país a FAO agência da ONU para questões de alimentação considera que a metodologia do IBGE é a mais adequada mas o instituto não divulga dados específicos sobre a questão desde 2018 em um vácuo de informações a pesquisa do Passan que pode ser considerada séria acabou tendo consequências políticas econômicas para o Brasil como diz o dito popular o diabo mora nos detalhes já que o estudo em nenhum momento concluiu que havia 33 milhões de pessoas que passavam fome no Brasil a conclusão que também é gravíssima era que em um período de 120 dias cerca de 33 milhões de brasileiros passaram fome por um dia algo forte mas menos impactante personalidades influentes e interessadas transformaram conclusões do estudo em frases mais contudentes como não tem justificativa de justificativa ter 33 milhões de pessoas passando fome num país que é o terceiro maior produtor de alimento do mundo o maior produtor de proteína animal as pessoas comendo carcaça de frango ou pegando osso em açougue qual é a explicação que um país desse uma criança vá dormir sem tomar um copo de leite questionou por exemplo então um candidato Lula olha isso olha a patifaria tudo não passou de uma mentira tudo foi mentira uma mentira de dizer que 33 milhões de pessoas passavam fome no governo Bolsonaro uma mentira que foi usada como jargão político e lembrando a você que Bolsonaro perdeu muitos votos por causa dessa mentira e olha hoje em dia fake news é um dos piores crimes que existe no Brasil eu acabei de ler uma matéria que um cara que estava condenado a 70 anos de cadeia foi solto agora para prisão domiciliar e o cara que supostamente cometeu fake news tem muita gente que tem que ser presa de acordo com a justiça hoje no Brasil e agora que nós descobrimos que tudo foi fake news alguma coisa será feita claramente que não infelizmente e claramente que não agora olha só essa outra matéria que é interessante olha só isso aqui porque isso aqui rapaz é muito forte olha isso aqui data folha governo Lula é aprovado por 38% e 30% reprovam na verdade ele é aprovado por 38% 30% reprovam e outros 30% simplesmente diz que ele não fede não cheira então a reprovação está quase 60% pesquisa data folha divulga divulga nessa quinta-feira pelo jornal Folha de São Paulo a índice que 31% dos entrevistados consideram o governo Lula da Silva ótimo ou bom 30% valiam a gestão como ruim ou péssima 30% consideram o governo regular ou seja 60% consideram regular ruim ou péssimo bem simples assim a margem de erro é 2% a aprovação do governo Lula é maior entre moradores do Nordeste 48% das pessoas menos escolaridade 50% já a reprovação é maior na região sul do país 15% entre os mais escolarizados 39% e os que ganham mais de 10 salários mínimos 47% pessoal aqui está mais uma prova do que eu venho falando pra vocês há algum tempo a manipulação aqui diz claramente nessa matéria que a aprovação do governo Lula é maior entre a aprovação é maior entre o Nordeste e pessoas com menos escolaridade as pessoas que tem menos escolaridade 50% dessas pessoas aprovam o governo Lula ou seja quando nós falávamos do 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 que o o povo brasileiro infelizmente a população brasileira tem o que baixo então você vê essas pessoas do que embaixo a grande maioria vota pro Lula a grande maioria apoia o Lula 50% aprovam o governo Lula pra você ter uma ideia do que é então está confirmado aquilo que nós sempre falávamos aquelas coisas que você falava que você brincava que você zoava agora está confirmado através de uma pesquisa que é verdade é verdade as pessoas com a escolaridade baixa aprovam Lula já as pessoas que estudaram um pouco mais já a reprovação é maior na região sul do país e entre os mais escolarizados então os mais escolarizados que tem mais escolaridade também desaprovam e os que ganham mais de 10 salários mínimos então 47% dos que ganham mais de 10 salários mínimos desaprovam reprovam Lula 39% dos mais escolarizados reprovam o Lula então o Lula ele está ganhando aí os votos no caso das pessoas que não têm escolaridade já a avaliação sobre o desempenho do governo até agora foi 57% dizem que o presidente fez menos pelos países do que esperavam 24% acredita que Lula fez pelo país o que esperava que ele fizesse 16% dizem que fez mais pelo país do que esperavam aqui é uma questão de interpretação como eu falo para vocês eu acredito em pesquisa mas eu não acredito no resultado que eles pegam na pesquisa porque pode ser manipulado porque eu penso aqui por exemplo 57% dizem que o presidente fez menos pelo país do que esperavam qual era sua expectativa o Lula é presidente do Brasil o que que você espera que o Lula faça cara o Lula como presidente do Brasil a minha expectativa é que o Lula fizesse um montão de cagada e as cagadas que ele está fazendo então por exemplo quando eu digo que eu espero que o Lula faça as cagadas que ele está fazendo não é que eu apoio o Lula é que não me surpreendeu as cagadas que ele está fazendo entendeu não me surpreendeu então as pessoas que falam disseram que o presidente fez menos pelo país do que esperavam então eles tinham uma expectativa alta eu nunca tive uma expectativa de que o Lula faria algo bom então por exemplo 24% acreditam que o Lula fez pelo país o que esperava que ele fizesse ou seja eu pergunto pra você isso aqui quer dizer bom ou ruim porque se você esperasse que o Lula ia realmente cagar com o país você acertou isso não é necessariamente bom não é que você acha que o Lula está fazendo algo de bom você acha não você tem certeza que o Lula está fazendo um montão de besteira mas você não está surpreso com essas besteiras que o Lula está fazendo já era de se esperar era óbvio que sim os números divulgados nessa quinta apontam avaliação melhor do que o da gestão de Jair Bolsonaro quando o ex-presidente tinha um ano de mandato em 2019 à época Bolsonaro tinha 30% de aprovação 36% de reprovação e 32% dos entrevistados consideraram regular segundo o Datafolha em 1995 Fernando Henrique Cardoso tinha 15% de reprovação e neste ponto do governo o primeiro governo Lula em 2003 tinha 15% enquanto o Dilma marca 6% em janeiro de 2012 cara muito 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 loucura e a gente acabou de fazer um vídeo no dia de ontem ontem nós fizemos um vídeo e nós falamos sobre a Glace Hoffman dizendo que o Lula seria engolido engolido se ele não crescesse sua popularidade então essas pesquisas são muito boas porque elas começam a mostrar que o Lula vai acabar sendo engolido então isso aí é importante a gente averiguar essas pesquisas e ver como é que as pesquisas estão indo vamos lá voltando aqui ao giro de notícia data folha brasileiros reprovam a atuação do STF índice negativo cresce e já supera aprovação sensacional a realidade vindo aqui à tona o Alexandre Moraes ele brigou e disse que não era verdade o que o seu Sebastião Coelho disse que o povo brasileiro que o STF o juiz era uma das instituições mais odiadas do Brasil o Alexandre Moraes disse que não mas as pesquisas mostram que Alexandre Moraes está errado e realmente eles são muito assim o povo não tem nenhuma confiança no STF nos dias de hoje para ganhar a eleição pode fazer déficit diz líder do governo o deputado José Guimarães defendeu o descumprimento da meta fiscal se for preciso se não a gente não ganha eleição em 2024 olha isso cara os caras simplesmente estão na cara de pau na cara de todo mundo dizendo que vão usar a máquina pública dizendo que vão usar o que eles podem usar para conseguir ganhar as eleições de 2024 eu falei para você que nós estamos numa corrida para virar esse jogo estamos lutando para conquistar as eleições de 2024 para criar vereadores para criar prefeitos precisamos lutar muito porque aí vai ser a saída vai ser o começo da grande virada de jogo vamos lá data folha 59% avalia mal gestão do Lula sobre corrupção claro janja se tudo der certo logo Bolsonaro vai ser preso olha a cabeça dela olha a cabeça dela literalmente olha a cabeça dela ai rapaz eu vou dizer para você se tudo der certo então quer dizer é um plano dela é o plano do Lula o Lula falou para ela que ele tem um plano de tentar prender o presidente Bolsonaro é isso é muita coisa é uma pergunta que eu faço para vocês com essa perseguição toda do Bolsonaro você acha que o Bolsonaro deveria voltar ao Brasil ou o Bolsonaro deveria ficar por lá mesmo e procurar um asilo político em algum país de direita para que essa perseguição acabe de uma vez por todas vai no comentário diga para mim eu sei como você sabe que Bolsonaro não cometeu nenhum tipo de crime isso eu sei mas você há de convir que não precisa cometer nenhum crime para que ele possa ser preso eles vão tentar de tudo para prendê-lo eu sei que tem a jogada de mestre que o Bolsonaro vai se colocar como pré-candidato para 2026 mas mesmo assim a pergunta é você acha que ele deva pedir asilo político em algum lugar que seja fortemente direita ou você acha que ele deve voltar para o Brasil e arriscar aí toda essa perseguição que existe hoje no nosso Brasil vamos lá justiça bloqueia 106 milhões de pesão e mais de 2 réus cara quando eu vejo essas coisas assim uma pessoa que está na política no Brasil ter 106 milhões cara isso é um absurdo isso é um absurdo entendeu faço uma investigação como é que essa pessoa conseguiu obter juntar 106 milhões cara é muito dinheiro cara é muito dinheiro pelo amor de Deus reprovação do STF sobe e atinge 31% diz data folha data folha 59% avalia mal gestão do governo Lula corrupção aqui o Trump Trump lidera disputa contra Biden diz pesquisa a última pesquisa agora diz que o presidente Donald Trump está com 6 pontos à frente do Biden pessoal nós estamos lutando bastante para que o presidente Donald Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos a luta vai ser complicada vai ser uma luta forte mas eu acredito e torço para que o presidente Donald Trump venha ganhar essas eleições e nós ficaremos sabendo de tudo sobre a política americana porque nós juntos iremos vencer essa batalha então fica com a gente inscreva-se no canal se você quer saber mais sobre a política americana logo logo nós começaremos os estudos sobre a política americana tá bom a todo mundo olha isso aqui pessoal deputado dos Estados Unidos exigem demissão de reitoras por relativizar o ódio dos judeus eu não sei se você assistiu mas teve uma entrevista aqui que vilarizou no mundo todo são as presidentes das grandes escolas universidades aqui era Harvard quer dizer uma Ivy League o MIT que também é um um é um Ivy League e Penn State são três universidades das melhores do mundo aonde os diretores eram três mulheres tiveram presente e o congresswoman quer dizer a deputada ela simplesmente fez uma pergunta muito simples se existia algum tipo de restrição ou regra na universidade para proibir que pessoas fossem falar por exemplo abertamente sobre apoiar ou ser a favor ou a questão do genocídio dos judeus e essas mulheres de vez de responder a coisa mais fácil do mundo dizer que sim nós somos contra essas pessoas sim temos regras para prender para oprimir para expulsar para sei lá mas mostrar que eles são contra esse tipo de fala eles falaram que não que de repente é é muito relativo o que eles falaram depende do contexto em outras palavras eles disseram se uma pessoa meramente falar não é crime mas se acontecer aquilo que ele falou aí se torna crime cara muito idiota das universidades mais top da galáxia e aqui você vê reitora que relativizou o ódio ao judeu renuncia ao menos essas coisas aqui nos Estados Unidos acontecem acontecem essas coisas aonde a população ela pressiona essas idiotas de certas formas que eles renunciam eles saem do cargo eles desistem por exemplo eu tenho certeza se o Flávio Dino fosse aqui nos Estados Unidos ele já teria renunciado porque a pressão é muito forte mas no Brasil infelizmente nada funciona o Brasil virou uma terra sem lei o Brasil virou um circo onde nós somos os palhaços e nada de bom funciona no Brasil é muito complicado mas galera é isso aí Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso é muito bom estar aqui com vocês e logo mais da tarde nós teremos outros vídeos para falar de coisas importantes de repente a gente vai conseguir ver se a gente consegue gravar aí a posse do Milley junto com o presidente Bolsonaro tá bem? então te vejo mais tarde tchau tchau um abração galera echau echau o o o